Oi, gente! Gente, o vídeo de hoje tá uma coisa bem íntima, né? Porque eu trouxe vocês pra dentro do banheiro. É porque hoje eu vou mostrar pra vocês como finalizar o cabelo com condicionador. Sim, é isso mesmo. Tem como você lavar o cabelo e deixar o condicionador ali. E é muito prática essa finalização. Eu não sei por que que eu ainda não tinha gravado esse vídeo aqui pro canal. Porque é uma finalização perfeita pra quando você tá com muita pressa, né? Pra quando você tá naquele dia corrido. Pra aqueles dias de calor que você quer lavar a sua cabeça ali no tanque, na água geladinha. E deixar o condicionador. Pra quando você estiver na praia, no clube, numa piscina. Enfim, é uma finalização muito prática e que dá um efeito muito legal no cabelo. Então, espero que vocês gostem. Se você aí gostou dessa ideia, já clica no gostei. Se inscreve no canal pra você acompanhar os próximos vídeos, as próximas dicas. E é isso. Vamos lá. Mas, Ana, eu posso pegar qualquer condicionador e aplicar no meu cabelo e deixar? Não. Calma que tem umas dicas aí. Tem algumas... Não é bem regras. Talvez seja. Enfim. Não usem condicionador que tenha queratina, proteínas. Enfim, que sejam mais voltados pra reconstrução. Se você viu que tem queratina, que tem proteína, já não é o condicionador certo pra isso. Porque o excesso de proteína e queratina envidraça o cabelo. Tipo, deixa ele com um aspecto muito rígido, muito duro. Pode até quebrar o fio. Mas, Ana, tem creme de pentear que tem queratina, que tem proteína. Sim, mas a questão é que no condicionador, eles colocam em uma quantidade mais alta. Porque, normalmente, a gente vai enxaguar. Entende? E outra dica muito importante é usar condicionadores liberados. Eu acho que esse não é bem uma regra, mas é uma dica muito valiosa. Porque os condicionadores liberados não tem parafina líquida, não tem óleos minerais, não tem petrolatos. E esses componentes no condicionador, geralmente, vêm em maior quantidade também. É a mesma coisa da queratina. E aí, você usando ali pra condicionar e enxaguar, beleza. Mas, pra finalizar, vai pesar, não vai ser bom pro seu cabelo. Então, uma dica, assim, pra não ter erro, é pegar um condicionador liberado e que seja mais voltado pra hidratação e nutrição. Então, bora começar. Eu escolhi a dupla de shampoo e condicionador da linha Maria Natureza, porque ela é uma linha mais hidratante. Eu começo lavando o meu cabelo com o shampoo, normalmente, como de costume. E eu tô lavando o meu cabelo, assim, de cabeça pra baixo, porque eu tô lavando na água fria. Depois de enxaguar bem o shampoo, é a hora do condicionador. E aí, eu vou tirando o excesso de água do meu cabelo, porque senão o cabelo vai ficar pingando, vai ficar muito encharcado. Pego uma boa quantidade de condicionador. É bom que você pegue mais ou menos a quantidade que você aplica no banho e mais ou menos a quantidade que você usa de creme. E fui espalhando sobre todo o cabelo, como vocês estão vendo, concentrando mais nas pontas, né. Eu não desembarassei o meu cabelo nesse momento, porque eu vou desembarassar depois. Eu fui amassando, assim, com as mãos. E se você quiser, já tá pronto. Eu levei, gente, em média, seis minutos pra fazer isso. Ou seja, se você estiver na praia, numa piscina, ou se você estiver num dia muito corrido mesmo, você consegue lavar e finalizar o seu cabelo em seis minutos. É uma dica muito prática. Mas agora eu vou finalizar do jeito que eu gosto, que eu acho que vai render mais day afters. Vou separar o meu cabelo aqui. E vou desembarassar o meu cabelo, já que a gente não desembarassou ali no banho. Essa é aquela hora que você faz uma fitagem, a forma de finalização que você mais gosta. Se você quiser vir com um creme mais consistente, com um gel, com uma gelatina, um óleo, enfim. Mas o meu eu vou só massageando e fazendo essa fitagem bem desestruturada. Se você nem quiser desembarassar mecha por mecha, né, quiser desembarassar o cabelo como um todo, pra ser ainda mais prático, também vale. A outra coisa, se você quiser pegar uma camiseta de algodão, assim que você sair, né, do chuveiro, e ir fazendo assim pra tirar um pouco do excesso de água, um pouco do excesso de condicionador, e pra deixar o cacho mais formadinho, caso o seu cabelo seja mais ondulado também, é uma dica boa. Outra coisa, essa é a hora que o seu cabelo talvez vá cair um pouco. Por quê? O que acontece? Nosso cabelo cai geralmente é a hora que a gente tá desembarassando. Eu já expliquei isso pra vocês em outro vídeo. Porque nós não somos igual as meninas que têm cabelo liso, que na hora que vão passar a mão no cabelo, no dia a dia, passam a mão enfiando os dedos na mecha. Não, geralmente a gente passa a mão, mas só por cima mesmo. Então, a hora que a gente tá lavando, desembarassando e tal, é a hora que o cabelo vai cair. Lógico que, como eu sempre falo, se o seu cabelo está caindo muito, muito mesmo, procurem um médico, né? Pronto, desembarassei todo o cabelo. E dá pra perceber, gente, que a uma finalização com o cabelo vai ficar mais leve. Pelo menos no meu caso, né? Depende muito do seu tipo de cabelo, de como ele se comporta aos produtos que você usa. Então, se você quer uma finalização com muita definição, talvez com menos volume, essa não é a finalização mais indicada, tá? Vou pegar um pouquinho mais do condicionador e vou aplicar mais nas pontas, principalmente aqui atrás. Agora eu vou chacoalhar minha cabeça de um lado pro outro, pros cachos ficarem mais soltinhos. E vou dar uma amassadinha assim, pra ativar mais os cachos. Dedo lis, eu vou fazer só aqui na franja, na parte da frente, viu? Agora eu vou deixar o meu cabelo secar e volto pra mostrar o resultado final pra vocês, pra contar o que eu achei. Eu tô simplesmente chocada com esse resultado, gente. Olha isso! O cabelo tá tão leve, mas tão leve, mas não perdeu a definição. Lógico que o dedo lis que a gente fez aqui ajudou. Mas tá com aquele aspecto, assim, soltinho, sabe? Bem leve. E pro verão, pra esses dias de calor, eu acho esse aspecto de finalização perfeito. E não ficou transferindo o produto pra mão. Dá uma agonia quando tá calor e a gente passa a mão no cabelo e a mão fica puro óleo, puro creme. Mas não, tá muito leve. Amei, sem palavras. Ficou com o volume que eu amo. Espero que vocês tenham gostado dessa finalização. Me conta aqui embaixo se você já testou, se você quer testar. E se você testar, me conta depois o que você achou. Combinado? Compartilhem fotos com a hashtag voltando aos cachos. E fiquem de olho aqui no canal, porque estamos no ano todo dia. É meu beijo, bro. Então é isso. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Tchau!